Comparado com os outros, 6.5, fica realmente complicado de disputar. E vem aí o Hiyohei Kato, só 20 anos, atual vice-campeão mundial na competição individual geral. Vamos ver aí se ele consegue colocar pressão em cima do Ushimura. A gente já aguarda a autorização, vai começar a prova. E olha o Ushimura aí, acompanhando o desempenho do compatriota. E essa música de fundo não é do tablado masculino, né? O solo masculino não tem música, é apenas uma música de fundo da competição. Diferente da competição feminina, em que as provas são executadas com fundo musical. Acabou saindo do solo, vai ter despontuação de um décimo. Mas conseguiu executar uma sequência bem difícil. Exercício enrolamento. Pode reparar que ele tem um ritmo na série, ele quase não para entre as diagonais para descansar. O que deixa a prova mais difícil ainda e mais bonita de se assistir. Aí o momento que se prepara para o elemento de força, estático. Subir da força aí tem que ficar por dois segundos para que seja validado, assim como todos que competiram até agora. É uma exigência do código de pontuação. Mais uma sequência de dupla pirueta e meia seguida de uma pirueta e meia para frente. E vai fechar em tripla pirueta. Cravado, boa prova. Os dois japoneses, para a alegria da torcida, abriram a prova de solo com duas provas cravadas. Como a gente diz na ginástica, né Andréia? Ele é aplaudido ali, inclusive, pelo Shimura. É um garoto novo, mas é sensacional, hein? Que dificuldade a série dele de solo. Realmente, eu imagino esse menino daqui a um tempo aqui no Rio de Janeiro. Em 2016, o que ele não vai estar fazendo, ajudando a equipe do Japão e ainda competindo, disputando pelo individual geral. O Japão hoje tem dois individuais gerais muito fortes, que é o Shimura e o Kato. E a gente vai acompanhar aí hoje o resultado deles. Olha, você observa aí uma tripla pirueta e meia seguida de mortal com pirueta. É muito difícil isso. Olha, incrível essa acrobacia. O atleta, para ele conseguir chegar ali certinho, depois de tantas rotações, e conseguir o ângulo correto para fazer o mortal com meia volta, olha, tem que ter muita precisão nos movimentos. E aí, ele compõe a série também de uma forma diferente, variada. E aí, ele fecha brilhantemente com uma acrobacia cravada. Mas não supera o Kato, não. 15,533. Fica na segunda posição. E aquele desconto acabou fazendo uma diferença no final da nota. Olha, olha, olha...